Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. O anime Boku no Hero Academia terá o último episódio de sua terceira temporada exibido na TV japonesa neste próximo sábado, mas a produção de sua quarta temporada já está garantida. A quarta temporada do anime está sendo anunciada oficialmente na nova edição da revista Shonen Jump, porém ainda não existe nenhuma informação sobre quando irá ocorrer a estreia desta nova temporada da série.